E no capítulo dessa quarta-feira, Alice diz a Martim para não procurar por ela e desliga. Depois que Marcela diz para ela ficar calma, Alice diz que acabou de arrancar seu coração. Martim tenta ligar de volta, mas percebe que Alice o bloqueou. Yara conta a Moisés sobre o jantar com o pai. Ele tenta convencê-la a deixá-lo ir ao jantar. Mas Yara argumenta que é na casa de Julieta e eles não estão mais juntos. Quando ele insiste que não está desistindo, Yara diz a ele que o relacionamento deles acabou. Ele então pergunta o que aconteceu com Paulo e o que ela sente por ele. Yara deixa escapar que o ama com todo seu coração e alma. Moisés se pergunta que estupidez ela está dizendo. Ela só viu Paulo algumas vezes e na prisão. Ele repreende Paulo dizendo que Paulo não tem educação. Ele não é ninguém. Yara argumenta que foi isso que a distanciou dele. Ele é um classista e um racista. Miranda e Culebra sentam-se desajetadamente lado a lado. Miranda conta a ele sobre o telefonema de seu pai. Quando ela diz que está indo embora, Diego pergunta se eles não vão falar o que aconteceu. Era a primeira vez dela. Ela não pode deixá-lo assim. Depois que ele pergunta como ela se sente, Miranda diz que ela está morrendo de medo. Ele lembra a ela que eles usaram proteção. Mas Miranda está com medo porque era tão bonito que agora ela se sente mais vulnerável. É como se eles estivessem em um jogo e ela deu a ele todas as armas para machucá-la. Diego garante que nunca fará nada para machucá-la. Martins está andando de um lado para o outro quando Karina chega. Ela acha que ele quer falar sobre Alice, mas ele tem outra coisa que eles precisam conversar. Alice e Marcela estão juntas e percebem que tem tantas coisas em comum. Marcela lhe aconselha a não desistir. Se Martins a faz feliz, então ela deve ignorar todos. Martins conta a Karina sobre seu irmão. As novas informações farão com que a investigação tome um novo rumo. Ele pede que ela lhe conte tudo o que descobrisse sobre seu irmão e que seja discreta. Martins precisa manter sua família afastada. Quando Karina pergunta por que ele estava tão chateado quando ela chegou lá, Martins prefere não falar sobre isso. Karina, no entanto, dá a ele. Eu avisei. Seu relacionamento com aquela mulher não tem futuro. Toro se encontra com Mujica para lhe entregar a arma. Mujica tem planos. Ele vai plantar a arma em Paulo. Samuel diz a Fernanda que vai sair com seus amigos. Quando ela pede as chaves de sua casa, Samuel pensa que ela o está expulsando. Ela espera que ele não a force a trocar as fechaduras. Samuel agarra o rosto dela, força um beijo nela e diz que voltará amanhã. Yara diz a Eva que eles vão jantar com Sérgio na casa de Julieta. Eva acha que Julieta provavelmente está tentando ganhar pontos, mas as concubinas não são boas em ter famílias. Ao acrescentar que Julieta nunca será tão boa quanto Alice, Alice se aproxima chocada porque Eva fala tão bem dela. Ela se pergunta se a Eva está doente. Eva diz a ela que ela é a sua única filha e ela só quer o que é melhor para ela. Quando Eva conta sobre Sérgio convidando as crianças para jantar e Yara acrescenta que o jantar será na casa de Julieta, Alice resmunga que eles com certeza se acostumaram com o relacionamento do pai com uma funcionária que poderia ser sua filha, mas ela não pode se apaixonar por um homem mais jovem. Na fundação, Lucas conta que sua mãe já está andando, ele então pede que ela descubra tudo o que puder sobre testes de DNA. Alice está com Miranda e a repreende por não atender o telefone. Ao mencionar os remédios para dormir, Miranda comenta que pediu para sua avó não contar. Depois que Alice acrescenta que seu pai já sabe disso, Miranda explica que tomou as pilas porque não conseguia dormir. Quando Miranda nega tomar todas as pilas ou usar drogas, Alice tenta agarrá-la, mas Miranda reclama da dor. Alice então percebe os arranhões em seus braços. Martim fala sobre o novo artigo que quer escrever, As Barreiras Culturais do Amor. Fábio vasculha as gavetas e encontra os brincos que Rebeca embrulhou em jornal. Rebeca percebe que foi ela quem os colocou ali. Quando Rebeca balança a cabeça e lembra que sua tia, Josefina faria a mesma coisa. Fábio se ajoelha ao lado dela e eles se abraçam, enquanto choram juntos. E Ara leva a comida para Paulo. Quando lhe vê como ela está vestida, ele diz a ela que ela é perfeita. Ao acrescentar que o advogado tem razão, E Ara percebe que ele ouviu tudo. Quando ela diz a ele que Moisés nunca aceitará que ela se apaixonou por outra pessoa, Paulo diz a ela que ela se apaixonou por um mascote. E Ara então se sente mal por deixá-lo sozinho, mas Paulo insiste que ela tem que continuar com sua vida como de costume. E Ara promete voltar correndo. Fagundes vai ver Mujica e quer saber tudo o que sabe sobre Simão e seu assassinato. Mujica conta a Fagundes que Simão estava envolvido com drogas. Ele chegou ao beco onde Simão foi morto e viu algumas coisas que os outros não viram. Mujica mudou algumas coisas na cena do crime, porque sabia que a mídia iria correr com a história. Ele fez isso por Fagundes e para proteger a memória do filho. Fagundes pede desculpas a Mujica. Martins está escrevendo seu artigo sobre as barreiras do amor e como a sociedade e o preconceito são os principais obstáculos para as duas pessoas que se amam. Essas barreiras só deixam arrependimento e dor, porque mais cedo ou mais tarde se percebe que a felicidade é mais importante do que o que vão dizer. Isso é algo que os bravos sabem, porque no fim das contas só os bravos sabem amar de verdade. As crianças chegam à casa de Julieta. Quando Julieta diz a eles que isso deve ser difícil para todos, eles provavelmente não pensam muito nela, mas ela só quer que seu pai seja feliz, porque ele é um homem maravilhoso. Sérgio abraça as meninas e sorri com orgulho. Martins ouve uma batida. Ele acha que seria maravilhoso se fosse Alice, mas é Fagundes. O jantar na casa de Julieta parece estar indo bem. Quando ela sai e traz o chefe para que eles possam conhecê-los, Laureano cumprimenta Gonçalo e pergunta como ele está. Sérgio pergunta como eles se conhecem. Alice está em casa quando ouve um barulho no andar de cima. Ela vai dar uma olhada no sótão e grita pensando que pode ser ia-ia. Enquanto isso, Paulo tenta se esconder atrás de um grande ursinho de pelúcia. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho